Hoje tem Fluminense Internacional pela 33ª rodada do Brasileirão e tá todo mundo passado porque vazou a escalação com o Guga de titular no ataque. Então vem comigo pra ficar por dentro de tudo sobre essa partida. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as informações básicas pra quem vai acompanhar esse jogo, a partida entre Fluminense e Internacional vai acontecer às 7 horas da noite no Beira Rio e vai ter transmissão do Premiere. Logo após a partida, você já sabe, o nosso encontro tá marcado aqui no canal pra nossa live de pós-jogo pra gente conversar sobre essa partida. Espero que a gente chegue aqui com uma vitória. Mas então, se você ainda não ativou o sininho, já ativa pra receber uma notificação assim que a gente for iniciar a nossa live. E pra falar a verdade, esse é aquele verdadeiro jogo do Improvável. Isso porque o Internacional tá voando nessa reta final de competição, tá brigando pra entrar no G4, enquanto o Fluminense vai ao Beira Rio, cheio de desfocos, com muitos pendurados e improvisação dentro de campo. Mas se alguma coisa pode te dar expectativa... Bem, normalmente é nesses jogos que o Fluminense gosta de nos surpreender. Mas então vamos falar sobre essa provável escalação que acabou vazando com essa surpresa do Guga. Pra gente falar sobre essa provável escalação, a gente precisa lembrar que o Fluminense vai a campo com muitos desfalques. Hoje o Fluminense tá sem Fábio, Thiago Santos, Arias, Ganso e Kaoa Elias, suspensos pelo Terceiro Amarelo. Além do Felipe Melo, que ali tudo bem, né? Nem primeiro reserva, mas também não viajou com o grupo por conta disso. E como os desfalques no ataque são muito grandes, a gente imaginava ver aí Isaac, Riquelme Felipe, os meninos do Sub-17, viajando com o grupo, afinal, eles e o Wallace Davi, que é volante também dessa geração, foram convidados pra treinar no CT Carlos Castilho ao longo dessa semana. Só que apenas quem viajou desses três foi o Wallace Davi. De novidade ali no ataque, a gente teve o retorno do Cerna pra essa viagem, que a previsão dele era retornar apenas após a data FIFA, mas viajou com o grupo. Além dele, o Isaac, do Sub-23, Kevin Vinícius, que foi na vaga do Felipe Alves, que não viajou pra essa partida, e o Felipe Andrade, que atualmente tá jogando pelo Sub-23. E ainda dá todo o contexto dessa partida, Fluminense desfalcado, jogando fora, estilo do Mano Menezes, e eu diria que até a partida que a gente faz contra o Internacional no primeiro turno, a maioria das pessoas imaginava que o Mano ia entrar em campo com o 4-4-2, utilizando o Lima na vaga do Ganso, e o Nonato pra compor esse meio campo. Mas fomos surpreendidos, né, com a informação dada pela Duda Del Ponte e Bárbara Mendonça do GE, dizendo que o Guga treinou no ataque ao longo dessa semana, e vai pra atuar na ponta direita. E aí, esse seria o seguinte time do Fluminense. Vitor Eudes no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga formada por Thiago Silva e Manuel, na lateral esquerda, Diogo Barbosa, o meio campo com Facundo Bernal, Martinelli e Lima, e ali pela ponta direita, então, o Guga, Keno do outro lado, e Keno no centro do ataque. Vale lembrar, inclusive, que o Ignacio, ele não foi pra esse jogo, não foi relacionado, porque o Ignacio voltou a sentir dores no joelho, e até pela informação do Caio Bloch de Trivela, o joelho do Ignacio chegou a inchar, o que é normal na recuperação da lesão que ele teve, mas, enfim, ficou de fora desse jogo, né, talvez ele poderia ser até titular pra essa partida, era o que se imaginava, mas com essa lesão, acabou ficando de fora. E aí, essa opção que o Manu fez pelo Guga, eu acho que ela surpreende a todos, primeiro de tudo, porque o Manu não é o cara de quem você espera uma improvisação, acho que por mais que não seja absurdo, a gente não tá falando, por exemplo, de deslocar o Guga de lado do campo, a gente não espera isso por parte do Manu Menezes, né, e ela tem uma conversa ali com o time do Internacional também, que é um time que tem um lado esquerdo muito forte, logo, o Guga estaria ali pra dobrar com o Samuel Xavier, e ajudar ali, tanto no ataque, como na recomposição. Acho até que isso conversa, de fato, com o momento atual que a gente tem, talvez, do nosso ataque e do próprio Samuel Xavier, até porque o Arias, muitas vezes, precisa recompor à frente do Samuel, que nem sempre consegue acompanhar as jogadas quando se trata da defesa, a gente sabe que o Samuel, este ano, né, está comprometendo um pouco mais nesse quesito. E aí, por outro lado, quando a gente olha pro Marquinhos, que era o cara justamente que substituía o John Arias na sua ausência, bem, o Marquinhos não faz uma partida boa desde que voltou de lesão. Então, talvez, isso justifique um pouco a escolha do Manu. A preocupação fica mais no tempo que a gente tá sem ver o Guga, né, e o Guga, ele não é unanimidade nem na lateral, né, a gente não sabe, então, o que esperar dele. Na ponta, talvez, até pela característica de marcação, seria um ganho maior ter o Nonato em campo, o Guga também não é um exímio marcador. E aí, talvez, você esteja se perguntando, pô, mas por que não usa o Serna? Porque o Serna, pra mim, de fato, seria ali a melhor das opções de ausência do Arias, afinal, é um cara que tem força, que tem velocidade, que marca muito bem e consegue ajudar nos dois lados do campo. Acho que ajudaria muito, mas a sensação que eu tenho pelas notícias que a gente foi acompanhando da recuperação, o Serna, ele tá tendo uma recuperação surpreendente pela lesão que ele teve. E a previsão inicial era que ele pudesse ficar de um a dois meses fora, então tinha um grande risco dele perder o restante dessa temporada. Só que aí, no meio dessa semana, sai uma notícia dizendo que a previsão do Serna não era pra esse jogo, mas pós-Data FIFA, ou seja, daqui a uma semana, de repente, ele já vai relacionado pra essa partida, eu acho que ele não deve ter ido 100% recuperado. Talvez 98% ou 99%, mas não 100% recuperado. E aí, eu acredito que, nesse caso, o Mano deve ter levado, caso dê tudo errado, e ele precisa colocar alguém dentro de campo, e não como titular. E aí, novamente, justificaria, no caso, a escolha dele pelo Guga. Então, que não já está confiar e torcer pra que dê certo, mas eu confesso que eu tô muito curiosa pra saber como o Guga vai funcionar dentro de campo. Mas então, vamos falar sobre como vem o nosso adversário pra essa partida, mas antes disso, se você ainda não deixou o seu like, veja agora, hein? Segundo o GL, o Wesley tá suspenso pra essa partida, e o Fernando sai de fora, se recuperando de uma lesão muscular. Então, pra esse jogo, a provável escalação do GE tem... Rocha no gol, Bruno Gomes, Rougel, Vitão e Bernabéi, Rômulo, Thiago Maia, Tabata, Alain Patrick, Wanderson e Borré. E o árbitro pra essa partida será o Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. Espero que a gente não tenha nenhum problema com a arbitragem de novo. Então, bora torcer muito pro Fluminense voltar com 3 pontos pra casa. Esse é um jogo difícil, que eu diria que, em termos de tabela, se a gente voltar com empate, já tá ótimo. É aquele jogo que, quando você vai fazer a tabela planejada, você não conta com a vitória, dado ao momento que o adversário vive, e também aos seus desfalques, né? Mas a gente conta e espera que o Fluminense volte com um resultado ainda mais positivo do que o empate. E, bem, eu te vejo na nossa live pós-jogo. Inclusive, se você assistiu esse vídeo até aqui, já te agradeço demais. E a gente tá tentando bater a meta aí de conquistar 100 membros pro nosso canal, até pra ter um sorteio aí, pra todos os planos. Então, se você quiser, tiver interesse, o link tá aí na descrição. Beijo, saudações, tricolores, e até a próxima!